E essa moda eu quero mandar para o meu cumpade André E para os dois irmãos dele, Chiquinho e Negão Não chora não, meus primos Esta noite eu acordei na madrugada Porque eu sonhei contigo, amor Sonhei que estava beijando teus lábios Em nosso quarto das dois fazia amor E você falava abaixo em meu ouvido Diz que eu era o homem da sua vida Que nunca iria me deixar Ia fazer de mim um homem mais feliz Mas quando eu acordei, fiquei mentira Olhei do lado a cama vazia Eu abracei o travesseiro amigo Me bateu um desespero e uma agonia Você mentiu pra mim Fazendo juras de amor sem fim Eu feito bobo, acreditei em ti Eu acabei com a solidão Você não me amou Você só me usou Me deu carinho, tu me abandonou Mas esta noite eu sonhei contigo, amor E quero mandar também essa moda Para o meu cumpade Vavão E para toda a família dele Oh, paixão que dó E você falava abaixo em meu ouvido Diz que eu era o homem da sua vida Que nunca iria me deixar Ia fazer de mim um homem mais feliz Mas quando eu acordei Fiquei mentira Olhei do lado a cama vazia Eu abracei o travesseiro amigo Me bateu um desespero e uma agonia Você mentiu pra mim Fazendo juras de amor sem fim Eu feito bobo, acreditei em ti Eu acabei com a solidão Você não me amou Você só me usou Me deu carinho, tu me abandonou Mas esta noite eu sonhei contigo, amor Eu depois느� captivity No meu cumpade Você não me amou O que é isso?